E eu acredito que conforme o meu trabalho é baseado na crença de que quando você entende a criança, você naturalmente já trata ela muito melhor. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem um teste, uma pesquisa que a gente faz na faculdade de psicologia. Uma das, tem várias. A gente fica fazendo testes com as crianças, mas não é isso que você está pensando, não. É uma coisa legal, as crianças se divertem. E aí a gente pega uma criança de uns três aninhos e a gente pega uma caixinha, sei lá, uma balinha. Aí a gente fala assim, tem um pacote, vamos supor que é um pacote de jujuba. E aí eu pergunto assim, o que é que tem aqui dentro? Aí a criança fala, ué, jujuba. Aí eu abro, não é, é um MM. Aí a criança, ah, que legal. Aí eu falo, olha só, agora eu vou chamar o coleguinha que está lá fora, que não estava aqui, e eu vou perguntar para ele o que é que está aqui dentro. O que é que você acha que ele vai responder? A criança de três anos vai responder o MM? Porque a criança de três anos, ela entende que a única perspectiva que existe é a dela. Então se ela sabe que no pacote de jujuba dentro tem MM, todo mundo sabe. Você pode chamar quem for que não viu isso aqui, que vai saber que é um MM, que não é jujuba. Já a criança de quatro anos, você vai perguntar, o que é que ele vai responder? A criança de quatro anos vai rir e vai falar, jujuba. Ele vai achar que tem jujuba. Mas a gente sabe que é a MM que está aqui dentro. Aí ela, chama ele lá, chama ela. Então ela já se diverte de, porque é engraçado para ela, porque ela está começando a entender que são várias perspectivas diferentes. E que ela sabe uma coisa que outra pessoa não sabe. Então ela acha isso muito engraçado. Coloca ela num lugar de poder, sabe assim? Então é muito interessante que essa criança tem convicção de que todo mundo sabe que é ali dentro, que é um pacote de jujuba, mas lá dentro tem IP. Então essas diferenças, quando a gente explica assim, parece um negócio super fofinho. Mas no seu dia a dia, é o momento que você chega com um copo vermelho, para dar suco para a criança, e a criança se joga no chão, igual uma banana. E você fala, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo aqui. E a criança começa a chorar, 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 chorar. A criança aparece. E você fala, meu filho, o que aconteceu? Meu filho, por que você está chorando? E não consegue te explicar. Até você entender que ele queria o copo vermelho, e você trouxe o copo azul. Só que na cabeça dessa criança de três anos, você sabe que ele quer o copo vermelho. Porque ele sabe. Então, quando você fica, uai, mas eu não sabia. Para criança isso não tem qualquer lógica. Ela não está só frustrada. Tudo é copo, bebe de qualquer jeito. É, só que ela não está só frustrada porque a cor é diferente. Ela está frustrada com você saber que ela quer aquela cor e trazer errado mesmo assim. Porque a perspectiva dela é única. Então, quando a gente fala do teste, parece uma coisa muito fofinha. Mas quando a gente vai mostrar isso no contexto, aí você, por exemplo, quando os meus filhos faziam isso, eu ficava, tudo bem, eu tenho que esperar ele acalmar. Porque não adianta, não tem nada que eu possa dizer para ele que vai explicar para ele que eu não sabia. Eu sei que ele não alcança essa informação. Eu posso gritar, eu posso espernear, eu posso ficar insistindo, não vai fazer diferença. Então, eu não me desgastava. Não levava para o lado pessoal, não achava que meu filho era mal educado, mimado, nem que ele era egoísta, nem nada. Eu sabia que era parte do desenvolvimento. E vem um monte de família para mim com criança de 2, 3 anos porque o filho é mal educado, o filho é egoísta, o filho é muito... A palavra que eu mais ouço é... Ai, como é que fala? Chantagem, manipulador? Não, é... Manipulador eu ouço, mas a que eu mais ouço é... Ai, meu Deus, desobediente. Tipo assim... Não, ele é muito desobediente, muito desobediente, né? Eu falo que tem que tomar naquele copo mesmo. Não me obedece, porque a visão do adulto, eu brinco assim, que os adultos, eles são as crianças mais memadas que existem. Porque o adulto quer que a criança faça o que ele pediu na hora que ele pediu e não ter que repetir, fazer exatamente do jeito que ele imaginou. Que ela tinha que fazer, né? Independente de qual é o desenvolvimento infantil, qual é a etapa do desenvolvimento que essa criança tá. Vai ser do meu jeito, não quero nem saber neurônio, não quero saber, tem que ser do meu jeito. A criança não tem capacidade cognitiva de te dar o que você tá pedindo, entendeu? Então, a informação... Ok, tem outra informação interessante. A criança, nessa idade, 3, 4 anos, ela ainda tá construindo quem ela é. É a formação do eu. Do que é que ela gosta, do que é que ela não gosta, quem que ela é, quem que ela não é. Nessa etapa, existe uma construção do eu e a negação do outro. Então, a criança precisa negar você e focar nela mesma pra ela saber quem ela é. Então, é a fase que o povo olha pra mim e fala, esse menino só fala não o dia inteiro. Tudo é não, 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 não. Porque a criança só sabe falar não. Por que ela só sabe falar não? Porque ela precisa negar o outro. É só isso. É uma fase do desenvolvimento. Mas não, é uma criança, é mal educada, é desobediente, que é falando não pra mim. Ele é muito ingrato, o adulto mimado. Só olha o ponto de vista dele e fica, leva tudo pro lado pessoal. E aí, a gente explica, olha só, ele tá fazendo essa fase assim, assim, assim. Ele vai falar não pra tudo mesmo e daqui, tipo, dois anos isso passa. Um ano, né, dependendo da criança, um ano passa. Aí, o adulto, ah, não é nada comigo, não? Não é nada com você. Ele não tá mais educado? Não tá mais educado. Ah, era isso, era isso. Aí, a criança, a mãe fala assim, você quer biscoito? Aí, o filho, não. Aí, ela vai e mostra o biscoito, a criança pega. E ela não fica, tá vendo? Você queria biscoito? É, eu sabia que você queria esse biscoito. Não, ela só pensa assim. Ele tá crescendo. Não significa que ele vai ser adolescente fazendo isso. Tem que parar com essa mentalidade, tem que cortar o mal pela raiz. Não, gente. Essa criança vai passar por muita coisa ainda, calma. Deixa ela evoluir. E ela vai chegar um dia que ela vai sentar e conversar com você, igual a gente tá conversando com ela aqui. Igual a gente tá conversando. Tudo que você tem de desafio com a sua criança hoje, Quando ela tiver nove, dez anos, você vai olhar pra ela assim e falar aqui, filho. Você tem falado muito? Não. Vamos pensar na alternativa, assim, porque assim não tá legal. Pô, mamãe não tinha percebido. Vamos pensar, então. Mesmo, vamos supor que a criança não evoluiu, que é pouquíssimo provável, porque é uma etapa do desenvolvimento. Acaba que a criança não evolui, às vezes, porque os adultos não entendem. O adulto fica cortando. Então, a criança não vive aquilo plenamente, fica pendência. Então, ela não sai daquilo. Via de rega, a criança de nove anos, né? Vai ter vencido suas etapas todas. E eu estou hoje com a criança de nove anos, e eu te digo. Você olha no olho da criança e fala, ó, tá acontecendo isso assim, não tá legal. Como que a gente vai fazer pra isso melhorar? E as coisas vão sendo conversadas assim. E a gente fica a infância inteira achando que, ah, se eu não fizer agora, nunca vai acontecer. Meu amor, você vai ter um filho de oito anos. Você vai ter, essa criança vai passar por outras cidades, né? Não vai pular da de três anos que fala não pra tudo, pra de dezoito que acha que, né, que pode dizer não pra todo mundo. Então, esses conhecimentos, eu acredito que aliviam, porque a família tira aquele peso de eu estou deixando meu filho ser mimado, eu estou deixando meu filho ser mal educado, né? Que é uma cobrança da sociedade, um peso muito grande em cima desses pais. Alivia e também ajuda a entender essa criança melhor, né? Interpretar ela com mais carinho, assim, sem levar tanto pro lado pessoal.